Pra que fugir? Pra que se esconder? Se é tão grande essa dor Pra que sofrer? Pra que se negar? Amar, se lindo for Chorar então tanta vida se perder Cobrir de negro tudo enfim Calar na boca esse beijo tão meu Que perdoe os olhos ou um pouco de mim Não porque não se tentar Se há tanta vida pra se arrepender Se é tão lindo saber errar Ante o temor de não viver Não porque não se tentar Deixar que o tempo nos responda enfim Se é tão difícil pra você me amar Amo por você e por mim Não porque não se tentar Se há tanta vida pra se arrepender Se é tão lindo saber errar Ante o temor de não viver Não porque não se tentar Não porque não se tentar Eu acho que sim Eu não sei